Eu sei, já passou da hora. Vocês sempre me pedem, mas valeu, a pena espera, porque hoje a gente vai começar a fazer um mini fraldário. Vamos fazer uma miniatura inspirada no espaço família das novas fraldas Turma da Mônica Baby. Esses espaços têm em vários estados do país. Eles têm estampas divertidas da turminha e cantinhos super especiais. E ainda distribuem fraldas e lenças da Turma da Mônica Baby pra hora da troca. Olha como ficou a miniatura das novas fraldas Turma da Mônica Baby. Deixa eu mostrar uma real pra vocês. Olha a estampa. Essa é a linha 4 sec. Ela absorve rápido xixi, tem barreiras anti-vazamento e uma fina camada extra, que ajuda a manter o bebê sequinho por até 12 horas. Além de ter cintura elástica, que permite um perfeito ajuste no corpinho. E essas mini toalhas umedecidas. Essa é a real e essa é a miniatura. Eu amei. Já já eu volto, porque quando essa turma se junta, você sabe que tudo vai acabar bem. Beijo. Amo vocês. E aí E aí